As fumaças falarão por mim, as poeiras, as poeiras invadindo o meu sistema respiratório, o meu pulmão, tá bom Bom dia, bom dia, bom dia meus amores, estou desejando um bom dia pra vocês, vocês não devem entender nada né Porque normalmente os vídeos saem nesse canal aqui duas horas da tarde, sete horas da noite Agora são 8h40 da manhã, quinta-feira, 23 de julho, eu acordei às 7h30 da manhã, tomei um cafezão, ó Uma bosta Bem forte, aquele bem gostoso pra gente acordar, e eu acho que a cafeína fez feito, meu Deus do céu Isso é um milagre, amém Essa cafeína nunca funciona, isso é muito boa, porque ontem eu tava só aqui um zumbizinho Aí eu já falei, não, acho que eu vou fazer um cafezão bem fortão pra mim despertar E dito e feito, aconteceu, tomei um banho também, sabe, tomei um banho, um café Isso aqui é o combo perfeito, se você tem dificuldade em acordar, acorda, vai direto pro banho Que já vai ser o pontapé inicial pra você mudar de vida Eu sei que eu tô fazendo isso faz três semanas, tô muito feliz, cada dia acordo mais cedo Hoje, acordei 7h30, meu filho, 7h30 E não precisei enrolar na cama, te colocar o celular pra despertar um pouquinho mais tarde Igual eu costumava fazer, falava, não, daqui a pouco eu acordo, que não sei o que Enfim, o intuito não é esse, mas só queria compartilhar com vocês que eu tô muito feliz Que eu estou mudando de vida, estou acordando cedo, estou dormindo cedo Estou com hábitos alimentares melhor Estou cuidando de mim, estou cuidando de mim E quero deixar bem claro aqui pra você Menina, menino, todas as pessoas, todos os gêneros que nos seguem aqui, que estão assistindo esse vídeo Se ame, se cuide, faça isso por você Ninguém, além de você mesma, pode fazer isso Então, se cuide, se ame, corte seu cabelo, faça suas unhas, faça seus cílios, tire suas sobrancelhas Se você quiser, se você gostar, se você não gostar também não faça Mas enfim, se você estivesse sentindo como eu estava me sentindo há algum tempo atrás Por conta dessa quarentena Eu estava me deixando muito de lado Ou seja, não estava me cuidando tanto Estava com autoestima muito baixa Estava me sentindo feia Sei lá, sabe, quando você chega a uma fase assim Eu tenho isso, não sei se você menina que me acompanha tem também Em algum momento aí, dos seus meses, do seu ano Mas eu fico com autoestima baixa, fico me sentindo feia, né Então eu fui lá, aproveitei que a quarentena aqui na minha cidade passou Que tá bem mais tranquila que essa coisa de pandemia aqui E diminuiu muito o número de infectados e tudo mais Fui fazer minhas unhas, fiz os meus cílios, estou cíliuda Vocês gostaram? Vocês gostaram porque eu tô ficando uma nova mulher, estou cuidando de mim Fui, comprei roupas novas pra mim, que eu estava precisando também E agora, Brasil, o motivo de eu estar acordando cedo hoje Todo dia, agora eu acordo cedo, entendeu? Mas hoje tem um grande motivo, que eu estou empolgada Estou empolgada, Brasil! Hoje eu vou mudar o meu visual É isso mesmo, hoje eu vou mudar o meu visual Vocês vão me acompanhar até o salão E vamos ver a reação do Gabriel Eu quero fazer esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês a minha mudança Compartilhar com vocês como que vai funcionar tudo bonitinho E para ver se o Gabriel ainda me nota Se ele ainda vê as mudanças que eu faço em mim, que eu realizo Se ele ainda me ama com a mesma intensidade de antes Deu pra notar? Só pra gente causar um pouquinho de discórdia, né? Se ele não notar a diferença, que eu cortei o cabelo Aí eu vou ficar muito bravo com ele Mas enfim, vou gravar pra vocês assim que eu voltar do salão O que ele vai achar do meu novo cabelo Inclusive, já quero pedir pra vocês deixando muito like aqui embaixo Não vou pedir uma meta Quero ver o quanto vocês querem que eu faça uma mudança radical no meu cabelo Porque eu tô aqui com o meu fiofó cuçando, cuçando Tá bom Tô com foguinho no tobinha pra fazer uma mudança radical Vocês já devem imaginar o que que é, né? Hoje vai ser uma mudança mais ou menos radical Mas se vocês quiserem uma outra totalmente radical Mesmo, mesmo, mesmo Porque eu tô até com medo de me arrepender Deixa muito like aqui embaixo Estoura o botão do like Já se inscreve no canal Ativa o sininho Que estamos rumo a 6 milhões de inscritos Comenta esse emoji aqui muito, muito Que eu tô sempre de olho deixando a mim nos comentários E temos Taibiel em dose dupla neste canal 2 e 7 horas da noite Então já se liga aí, se programa pra não perder nenhum vídeo E hoje eu tô faladeira mesmo Porque eu tô empolgada Tomei café, a cafeína fez receito Como eu já falei pra vocês E eu tô uma matraca Vamos embora que eu já tô atrasada Agora são 8 e 48, pai Tenho que tá lá no meu destino 9 horas da manhã A hora em que eu chegar lá no salão Eu gravo pra vocês Lembrando que estou indo com todos os cuidados Tô aqui no meu caranguinho Bibi Agora eu e ele é um encarço Onde eu tô, ele tá Estou levando álcool em gel Estou levando minha máscara Estou indo em um salão que eu já conheço O profissional, a profissional maravilhosa Que vai cuidar de mim Vocês já devem conhecer Ela está tomando todos os cuidados O salão em si está todo prevenido Tomando todos os cuidados necessários Então não fiquem preocupados E vamos embora que eu tô atrasada, Brasil Vamos embora, vamos embora Vocês estão ansiosos? Eu tô, tô ansiosa, meu Deus Não vou falar o que eu vou fazer ainda Mas vocês vão descobrir lá Estou indo com dois projetos Com dois pensamentos aqui na minha cabeça Do que eu vou fazer Ai, meu pai amado Meu Deus do céu E o medo de se arrepender depois? E o medo? Ai, Brasil Tô com medo Tô com medo demais Vambora, vambora Galerinha, cheguei aqui Estou com a Zafi Olá A Zafi vai cuidar dos meus cabelos E eu vou mostrar pra ela O que eu estou pensando em fazer O corte É uma transformação, né? E a outra transformação que é mais radical Eu tenho medo de me arrepender Olha isso aqui Uau E o cabelo em si Adorei Eu só não sei se combina com o meu tom de pele Olha isso aqui Achei lindo esse aqui Esse corte Hoje o que a gente vai fazer só? Pode falar Hoje nós vamos cortar esse cabelo Hoje será o corte Quem acertou lá no Instagram Me conta aí Que eu fiz uma enquete Se era pintar ou cortar Hoje vai ser só cortar E a outra transformação que eu quero fazer Mudança É a tintura A pintura, né? Só que eu tenho medo Meu Deus Porque dá muito trabalho pra cuidar depois Só que daí temos a Zafi, né? É só tratar, né? Temos a Zafi pra me ajudar a cuidar Então eu vou decidir aqui Mostrar os modelos de corte Tem esse também Eu tenho três opções de corte Só que eu não sei qual que eu vou encarar primeiro Vem diferentes, né? Um do outro Vem diferentes Na real eu nem tenho muita noção do comprimento do meu cabelo, né? Depois que corta é o que a gente tem É verdade Ai, Deus A hora que a gente decidir Eu vou compartilhar com vocês qual foi o modelo escolhido Calma aí, aguento o coração Tô aqui decidindo o corte, né? Aí eu falei assim Nunca usei ovalado Corte ovalado com as pontas meio assim Mas o cabelo dela tá ovalado Tá ovalado Aí eu falei É porque eu cortei em casa Eu cortei em casa sozinha Tava com muita ponta dupla Aí eu peguei Fiz duas chiquinhas assim, ó Desse lado aqui assim E cortei Daí eu tô pensando aqui Eu faço ovalado Ou eu faço reto E diminuo um pouquinho do comprimento Bem pouquinho Porque eu acho que eu vou fazer aquele segundo Que é o menor Quando eu for Total É, que daí já vai dar muita diferença Então a gente já decidiu o corte aqui, galera Vai ser um corte ovalado Vou diminuir uns dois dedinhos assim Porque tá com bastante ponta dupla E se quiser outra transformação Que vai ser pintura E... Ai, a gente radicaliza Meu, viu? Vamos começar então Vou deixar vocês aqui, tá? Gravando um pouquinho Eu tava pensando em cortar E depois pôr um mega O que você acha? Que agrede muito? Eu não preciso, né? Eu tô com super potencial Oi, tudo bom? Quanto tempo? Oi, você tá linda com você Obrigada Saudade de você Pena que não pode abraçar Ai, sim Dois dedos Quanto? Que vai dar dois dedos? Vou cortar as pontas Você dentro também está completo Não Corta aí E eu vou acertar Esse corte franjador Ó, tem ainda Uma hora ainda Pode cortar É, mas a gente precisa cortar Lavar E finalizamos Tá Aqui eu não diminuí Eu não diminuí E eu não escutava Não Até porque eu não gosto Da franja muito curta Aí na próxima vez Você vê aí A gente corta A gente corta A gente corta o guardado Pra tirar isso daqui Tá bom É isso, gente Vai diminuir Um pouquinho aqui E da próxima vez Vai ser muito apoio Ai, Jesus Esperar ela começar a cortar E eu gravo A gente está aqui Na fila finalização Quase, né? Do meu corte Hoje vai ser o basiquinho Eu falei pra eles Que eu quero ver Se meu namorado ainda me ama Entendeu? Vê deles Como não, Thais? Esse vídeo é pra ver Se ele vai notar Que eu cortei A minha madeixa, sabe? E aí no próximo Que eu estou encafifada Que eu quero o próximo Aí o negócio vai ser radical Meu Deus do céu Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Tudo ok? Na paz do Senhor? Ok Pô, então a mãe chegou Gente, finalizamos lá Não deu tempo De eu gravar pra vocês Porque eu tinha Outro compromisso em cima Tudo bagunçado E aí não deu pra mim Mostrar pra vocês Mas já estou em casa Vim embora correndo E vou mostrar Meu cabelo agora Para o Gabriel Eu não fiz uma mudança Muito drástica Assim que não ia dar tempo Eu ia cortar meu cabelo Muito mais, gente Eu só cortei as pontinhas Eu ia cortar tipo Muito meu cabelo Eu ainda vou Mas aí não ia dar o tempo, né? Então o Gabriel já está aqui E pode abrir O que que tu fez? Eu só cortei as pontinhas do meu cabelo Não, eu vou marcar as pontinhas Foi só Deixa eu ver Foi só as pontinhas Foi um dedinho Não, fiz hidratação Fiz só hidratação E cortou as pontinhas Nossa, eu pensei que você ia cortar um monte Ih, mas não deu tempo Você marcou teu compromisso Em cima do meu compromisso E não deu tempo E ainda eu tive que vir Que nem uma louca Varrida Vim rápido Eu acho que eu nunca dirigi Tão rápido assim na minha vida Eu fiz short em novo Mas enfim Gostou dos meus cabelos? Adorei Eu falei pra eles assim Que eu estou pensando Em fazer uma grande mudança Ai, meu Deus Só não sei se vai ser esse mês Mês que vem Mas eu estou pensando Eu tenho que ter 100% de certeza Se eles quiserem Eles tem que deixar muito like aqui embaixo Tipo, muito like mesmo Ui, tu comprou aqui em casa Você vai chutar a bola com esse tênis? Não é muito bom, né? Vamos por um motor preto, né? Mas escolhe E não novinho desse jeito, né? Ah, não Branco no barro, né? Mas, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Vocês ficaram apreensivos aí Eu tenho certeza Já achando que ia ser uma grande coisa Não foi dessa vez Mas vai ser Prometo Juro pra vocês Que eu vou recompensá-los Deixa muito like aí Um beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau